Depois de uma vista dessa aqui maravilhosa, vou mostrar um pedacinho para vocês aqui. Olha aí, é isso hein, aqui dá para ver a cidade, ventando hein, ventinho forte, forte mesmo. Bom dia, meu nome é Euler Plácido e você está aqui no canal Kimotão, feliz de estar aqui com você. Entramos agora aqui no parque da Serra dos Pirineus, a gente consegue chegar lá no pico. Tá te procurando lá do outro lado. Tá te procurando lá do outro lado. Tá te procurando lá do outro lado. Sim. Cuidado. Vai ser massa ou massa? Massa. Vamos? Vamos. 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 Vão. Vamos. Vamos. Chegando aqui. Beleza gente? Uma semana de vitória. Uma semana abençoada. Domingo abençoado. Domingo abençoado para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho